Meus amigos, eu quero então anunciar aqui para vocês, e vale a pena, eu assistir esse documentário O Silêncio da Noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras. Esse documentário é belíssimo. Eu tive a oportunidade de assistir e eu vou ler aqui a notícia para vocês, que esse é o Balcão da Poesia e eu sou João Araújo, poeta, compositor e músico, e estou aqui como guerreiro para promover, junto com o meu mestre São Jorge, a cultura e a poesia brasileira. Então, assim, o que é bom tem que ser divulgado e eu trago aqui para vocês essa notícia. O Silêncio da Noite é quem tem sido testemunha das minhas amarguras. Eita! Essa aqui é um grande documentário que está sendo divulgado aí, e eu vou ler a notícia para vocês. Rodado nas cidades de São José do Egito, em Pernambuco, e Ouro Velho e Prata, na Paraíba, o documentário tem como personagem a própria poesia, presente no cotidiano da população que vive na fronteira entre os dois estados, certo? Então, nas festas, nas casas, nas ruas, nos mercados, em barbearias e bares, a verve poética aparece na voz dos descendentes de célebres vates do sertão e dos habitantes que convivem com essa tradição, relembrando histórias de cantorias, grandes respostas poéticas e dissertando sobre o sentimento e os temas da poesia na região. Vale a pena conferir esse documentário. Eu assisti do início ao fim. Tudinho, belíssimo, é de se emocionar. Tem partes lá que você se emociona, tem outras partes que você morre de rir. E é o povo batendo nas canelas, nas feiras, nos bares, fazendo poesia e levando essa tradição oral de família para o neto, para o filho e por aí atrás do avô. É muito bonito, vale a pena. Veja, só para você notar, o título é um mote de um martelo agalopado. É martelo agalopado porque ele tem a situação na terceira e na sexta. Depois eu vou fazer aqui outro programa, uns enquetes, uns quadros sobre metrificação e versificação, certo? Aqui eu vou só me restringir a dizer que o silêncio da noite é quem tem sido testemunha das minhas amarguras. Isso aí é um martelo agalopado, certo? É um mote em martelo agalopado. O silêncio é na terceira e na sexta. O silêncio da noite é quem tem sido testemunha das minhas amarguras. É isso aí amigos, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, literatura, poesia, declamação, literatura de cordel, então se inscreve aí no meu canal. A inscrição é gratuita e você vai estar recebendo esse tipo de informação para assistir aonde e quando quiser. Um grande abraço, estou João Araújo e até a próxima declamação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho